Já cobriu o vidro da frente, porque onde nós estamos aqui não tem nada tampando nós, a água vem forte, já desceu até gente aqui na água, misericórdia, só por Deus. Teve uns carros que conseguiu ir ali na calçada ainda, ali na calçada a água já não está alta, tem uns carros ali para a beirada, na frente dos comércios. Só que nós não deu tempo de subir, uns carros trombou um no outro aqui, os carros que estavam ali já foram tudo embora, o nosso ficou enroscado aqui no canteiro, graças a Deus estamos em segurança.